Tá com medinho, meu povo? Ai, vocês pediram que eu esqueci de fazer isso no último vídeo, cara. Mais um episódio que eu tinha feito sem o medinho, cara. Ai, só por causa disso a gente vai fazer medinho uma porrada de vezes nesse episódio aqui, mano. Como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio da série do Road to SS. Pra quem tá chegando aqui do nada no meio desse episódio, essa é a série que eu jogo com um personagem desde o nível 1 e vou colocar ele no 85SS. Uma dúvida que muita gente me pede no canal e eu vou mostrar na prática, tá? Tendo o mínimo de cortes possíveis, ensinando a pegar o status SS e deixar o boneco no nível máximo, tá? Então, estamos finalizando a última missão de Terra de Prata, quase no nível 40, quase começando o teste pra terceira classe. Tudo isso é no nível 40, ok? Só que a gente tá chegando num ponto que é um pouco complicado, na minha opinião, que é um pouco chato, que é... Tô terminando o continente Terra de Prata, porém, contudo, todavia não estou no nível suficiente pra começar o teste de classe. Isso vai atrapalhar minha progressão. É natural que isso aconteça enquanto você não tenha itens que facilitem o seu Gantt Spin, né? No caso, enquanto eu tô gravando esse vídeo, está ativado o buff, e vocês estão vendo lá embaixo, ali ó, embaixo do meu personagem, o buff do arco-íris, ou seja, da hora da sorte, significa que durante meia horinha, né? E agora, quando eu tô gravando esse vídeo, faltam oito minutos, significa que... é... Teremos aí um bônus a mais de status, de XP, de... Enfim, bônus da hora da sorte. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que arrumar uma forma de pular do 36 pro 40 o mais rápido possível. Mas o que tem de tão problemático sobre isso, cara, é muito simples. O teste pra você fazer a troca de classe vai te obrigar a repetir as missões iniciais de L algumas vezes. Patusei, Castelo de Kamiki, Templo do Fogo... Então, se você já quiser economizar seu tempo, fazer essas repetições de... que a missão é... de classe pede, e completar as missões pra te dar XP, você pode fazer isso tudo junto, mas desde que você faça no nível 40, entendeu? O segredo é esse. Então, a gente tem que... Ó, ó, o macete. Vou terminar aqui. Devo estar no nível 37 no máximo. Vou completar uma vez o Castelo de Patusei... Castelo de Patusei, esqueci uma missão. Tem Patusei, né? A gente só chama pelo nome do cara. Vai ser até o... É policial que a gente só chama pelo nome, pelo sobrenome, né? Então, a gente vai terminar Patusei uma vez. E vai fazer o portão dimensional até conseguir... o Papo 40. E a gente começa o teste de classe. Beleza. Danger. Prontinho. Derrotado. Derrotado. Sem dor de cabeça. E é isso. Tá com medinho. Conforme eu falei, vocês podem ver. Nível 37. Significa que acabaram as missões daqui. A gente não tem nenhuma missão pendente em Terra de Prata. E agora nos resta pular pra Ender, né? Pro Mar de Patusei. Bem. Aí que o negócio complica um pouco. Eu vou vender esses itens aqui. Vender esses aqui, né? E eu tenho que completar uma vez pra poder liberar justamente... Ih! Um top-link. Pra poder liberar o portão dimensional. Então, vambora. Certo. Você despertou o meu espírito de luta. Isso aí, Alex. Vocês podem ver que é tranquilo. Eu já realmente, embora esteja um nível a menos do que o necessário, pelo status que eu já estou firmando aqui, tá tudo certo. Não tem nenhuma dor de cabeça. A gente consegue jogar tranquilamente nessa missão aqui. O mais complicadinho do Mar de Patusei é o Patusei. Ele tem uma mecânica um pouco diferente. Até então, pra quem nunca chegou nele, nunca jogou nele, né? Nessa altura do campeonato. O que pode acontecer, obviamente, né? É uma mecânica inédita. Ele tem várias partes. Você tem que quebrar cada uma das peças, né? Mas vai chegar lá. Tenham paciência. É muito bom ter lance infernal, cara. Para de falar. É muito bom ter lance infernal. Isso adianta tanto a sua vida que vocês não têm ideia. Ih, estou meio de gobeiro. Adianta tanto que vocês não têm ideia, mano. Embora esse pacote seja horrível, 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 ele tem essa facilidade tão boa. Mas tão boa que, nossa, você releva qualquer coisa. Qualquer coisa. Olha só, juntou todo mundo. Adoro quando isso acontece. Aí tu pega e estraga o máximo deles possível. Essa parte de pulo também é bem interessante porque a gente tem que quebrar os tridentes, né? Se você tiver algum tipo de esquiva aqui e consiga atravessar teste. O DLS não vai, mas muitos personagens do game conseguem atravessar. Mas o tridente dá XP. Se você quebrar ele. Vocês estão reparando. Está havendo uma bolota de XP para mim porque... Ele dá. E agora eu passei. Vamos lá. Bem, chegamos ao homem. Vocês podem ver que são três partes que a gente tem que acertar dele. As pernas. O torso, que é o peito, né? E a cabeça. Aqui nessa parte que eu estou, tem uma plataforma que ninguém consegue enxergar. É como se eu estivesse em cima da perna dele. E a gente consegue acertar o peito, né? E uma parcela aqui do pé. Como é que eu sei que eu quebrei a parte? Primeiro vai aparecer a bolota de XP, né? Você derrotou aquela parte. Destruiu, né? E a bolota de XP vai te recompensar por ter concluído esse pedaço. E fora que você vai aplicar, vai bater e não vai acertar dano nenhum. Eu acho que o pior de acertar dele, sem dúvida, é a cabeça. Aí, está vendo? Veio a XP. Ah, e também tem visualmente indicando que quebrou. O ataque magno acerta a cabeça. Interessante. A gente aqui acertando o combat consegue pegar os dois também. E ficar de olho aqui, ó. Acertei o peito também, sobrou só a cabeça. Só mais um hit. Ótimo, legal. E ficar de olho para eu não morrer sem oxigênio, tá? É outra mecânica aqui. A gente já viu lá no Lago do Crepúcho. Mas no game, né? Essa missão veio primeiro que o Lago do Crepúcho, que não é uma ordem de lançamento. E era uma mecânica nova. Antigamente, até na loja vendiam a máscara de oxigênio para você não ter essa onda de cabeça. Quando você jogasse essa missão. Em Marte 4C, de novo. Só que eu não vou repetir aqui à toa. Vou aguardar, né? Para fazer isso em breve. Queria confirmar a parada que eu liberei. Olha, um anel. Ótimo. A gente está sem anel. Primeiro que eu consegui liberar. E ele dá ataque. Isso vai adiantar muito o nosso status, velho. Sorte. Esse é o portão dimensional. Para quem não conhece, basicamente durante 15 minutos vão vir ondas de inimigos. Eventualmente chefes, né? A gente vai ter um dispenso entre uma onda que finaliza em chefe e outra onda. Mas aqui o intuito mesmo é você ganhar XP, GP e itens diversos, né? Eu estou indo na missão aqui. A minha comandada é nível 43, né? Em diante. Estou indo na nível 37. O bom é que eu ganhei mais XP. O ruim é que é mais difícil. Tanto que tem inimigos aqui que eu ainda não encontrei. Eu continuei diária, né? Tendo visto até porque eu só fiz uma missão diária até agora. Que foi o passeio. Então vamos lá, reunimos os inimigos. Não sei se eu vou fazer mais coisas ou não. Com as spots que eu tenho, eu pergarei muito pouco de mana. Mas dá para usar MP2. Ótimo, ótimo. O pão de 40... Ó, 38 em 48, ó. 38, meu povo. O rank que você tem, né? Eu ia falar status. Mas o rank que você tem aqui na missão, ele vai influenciar. Sem sombras dúvidas, ele influencia na quantidade de XP que você vai ganhar. Tá vendo o rank A? Isso melhora bastante. Isso melhora também a probabilidade de vir um chefe, né? Dependendo do rank do seu grupo na missão, você vai conseguir ter mais chefes para enfrentar. E quanto mais chefes, mais XP. E quanto mais XP, melhor para upar, né? Então, fiquem atentos para não perder o rank. Sempre que possível, estejam aí completando combos, evitando golpes, variando com habilidades especiais. Isso faz aumentar o seu rank. Eu queria fazer isso aqui até pegar o 40, né? Mas a gente não tem certeza quantos tempos você vai levar. Talvez no primeiro ou segundo chefe a gente já pare. Eu espero que já tenha o suficiente para conseguir completar. Até porque a gente está ganhando bastante XP. Já estou com 36% do nível 38. Eu acabei de upar aqui dentro da missão mesmo. Algo muito, muito bom. Cadê o taco medinho? Clássico. Anda flamejante. Corte por fundo. Ai, ai. Olha o dono mole. Daqui a pouco abaixo o meu rank aí, de bobeira. Abaixou. Eu ia falar. Aconteceu. Ha, ha. Ali o meu chicote do corpo. Já ouviu isso? Tem gente que fala que é da bunda, pra mim, do corpo todo. Já estou a metade do nível 38. Caminhando para o 39. Ótimo. Beleza. Eu acho que com o chefe eu vou 39, hein? Vou com essa leve impressão. Aí, chegou o chefe. Aí, logo a Kamiki, velho. Ela vai detonar meu rank. Fica tranquilo que eliminando o chefe, os monstros que estão aqui na região vão morrer juntos, tá? Então, fica tranquilo que não dá. Ah, vou matar todos os monstros pra ir focar o chefe. Calma. Isso, às vezes, vai te ajudar a não se confundir, entendeu? Tipo, agora. Estou batendo aqui pra poder conseguir chegar nela sem dor de cabeça. Mas não é uma obrigação, não. Tá? E a XP vai contabilizar pra todos. Com a Kamiki, por ela teleportar, tem um pequeno macete. Eu vou repetir isso na missão dela. Mas você, basicamente, tem que usar a skill aqui, nos momentos que ela tá utilizando os ataques especiais dela. Que ela fica enrijecida, né? Ou seja, a gente tem a possibilidade de aplicar dano nela. Então, ficar de olho nisso. Ela spawnou um monte de formiga, velho. Essas patrulhas aqui só atrapalham. E ela já tá no final da vida, cara. Vai acertar ela, inclusive, que acerta em cima. Ótimo, ótimo. A XP do chefe, né? A gente vai descobrir isso depois. Quando quebrar o portal, a gente vai conseguir ver o quanto que ele deu de bônus, né? Mas, de qualquer maneira, tem esse intervalo que eu expliquei pra vocês. São 30 segundinhos que você pode descansar seu dedo. Na fogueira aqui, a gente recupera a vida. Eu já tava com a vida cheia, então... Não tem problema. Mas a gente recupera a vida aqui. Agora vai vir uma wave. Eu acho que com um nível um pouco maior. E é isso. Continuar mantendo o status pro vídeo do chefe. Eu não sei se eu já quebro o portão e já saio. Se eu fico até o final. Meu medo é acabar aqui sem estar no 40, que é bem provável. Se eu fechar agora, eu acho que eu vou estar no 39. Mas o segundo chefe que eu tava expondo pra vocês... É bem provável de pegar 40 nele, tá ligado? Então... Sei lá, parcimone. Parcimone não, a palavra é errada. Paciência. Vale, parcimone é a pessoa de paciência. Ó, que loucura. Outro também. Aí é implicância, né? Vai, toma todo mundo. Deu pra quebrar dois. Vou tomar. O negócio veio de longe. Câmera lenta. Eu dei um mole nesse. Não é que ele estava. Vai, tá com medinho. Vem pra cá. Vai ficar atacando... Essa porrinha de longe. Aiei. Putz. Putz. Beleza. Como é que tá minha XP? Aí, ó. Já vou pegar o 39, hein? Excelente, excelente. Nessa UIV aqui eu pego o 39. Ó, vamos acompanhar. Vai, magma. Mostra que veio. Aí, agora que eu vi. Com o 39 e com o 16 pra gente XP. Meus amigos. Que maravilha. Será que eu espero até o próximo chefe? Nossa, véi. Que dúvida. Já vai dar 10 minutos de missão. Acho que dá pra esperar sim, mano. Mais fácil de seguir no caminho certeiro, né? Quem mais viu? Termino aqui que abre o portão. Antes do segundo chefe chegar. Aí eu vejo que ficou faltando 10% de XP. Nossa, que ódio, velho. Que ódio que seria, mano. Nossa, como é que eu não tô nem se tornando aí? Foi uma mentira. Mentira ao meu favor, mas foi mentirada. Se eu pegasse um SS, ele é tão bom, velho. Mas é complicado. O status que eu tô aqui é complicado. Qualquer coisa acontece aqui que eu tomo de bobeira. É muito inimigo na tela. Então é difícil você desviar de tudo, né? Você conseguir estar sempre atento. E não tomar nada aqui. Tá vendo? Uma bobeirinha aqui, já baixei praticamente pra ver. Aí a gente faz de tudo pra se esquivar, mas tem hora que não dá. Às vezes o conjunto de coisas, tipo, não tem como você pensar tão à frente assim, sabe? Tipo, você vai usar uma skill pra se esquivar, mas quando vê, o golpe do inimigo vai acabar na hora que você tá... Aliás, o seu skill vai acabar durante o golpe do inimigo e tu tá ferrado. Não tem o que fazer. Tem coisa que dá pra você desviar diretamente, né? Mas tem coisa que não dá. Chegou o segundo boss. Ih, o Gadozen. Que ótimo. Chegou já o Takan, derrubou, né? Baixando a nota pra ver... Bonito, hein, senhor Gadozen. Olha o gás. Olha o gás, cara. O Gadozen sempre faz isso. Olha o gás. Olha o gás. Nossa, quase morri. Logo na reta final. Ai, batapou, batapou, batapou. Aê, morri no fatal, velho. Morri não, quase morri. Fiquei no fatal, não sei o que eu quis dizer. E minha nota terminou em si. Mas vamos quebrar que com certeza eu já tô no 40. Tem que dar 40 hits aqui. Tem que tomar cuidado pra não deixar passar. Epa, aqui é danado. Não dá pra gente ficar fazendo muita filula, não. Quase, ó. Só falta mais 6 hits. Pronto, 41, na verdade, né? Será que ele te pegou? Será que ele te pegou finalmente? Será? Vamos ver. Ih, mais anelzinho. 40? Meu Deus, ficou faltando o Tico, velho. Falei que isso ia acontecer, cara. E olha que eu peguei dois chefes, hein, mano. Cara, que tristeza. Que tristeza, mano. Mas eu não vou voltar agora, não. Porque eu vou ficar bolado. Já tô te lutando. Ai, vamos vender essas coisas aqui. Essa arboveirada toda aqui. Vamos... Colocar essa novinha, essa bota e vamos vender o resto. Senão eu vou me estressar. Ah, tem a calça aqui também pra equipar. Cadê? E tá bom, meu povo. Por hoje tá bom. No próximo episódio a gente vai terminar de pegar essa porcentagem que falta. E começar o teste de terceira classe. Tá bom? Eu vou passando pra vocês. Obviamente, vocês vão se inscrever no canal. Pra ficar de olho quando sair o próximo episódio, né? Então, vejo vocês por lá. Forte abraço. Fui. Tchau, tchau.